O Sem Censura desta semana recebeu integrantes do programa de rádio mais antigo do país, A Voz do Brasil. Eles destacaram fatos marcantes em mais de oito décadas no ar. O Sem Censura recebeu nesta segunda-feira três integrantes de A Voz do Brasil, que é o programa de rádio mais antigo do país, com 86 anos no ar. Nesta trajetória, momentos marcantes da história brasileira foram registrados no programa e na vida de quem faz parte da equipe. Foi algo que me marcou muito, que foi o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Eu tirei foto da Lauda, postei nas redes sociais e falei, finalmente esse dia chegou, né? Começa hoje a vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Foi muito emocionante para mim. Pela segunda vez na história, a gente tirou a Voz do Brasil de dentro do estúdio e fomos fazer uma externa, como a gente fala, né? A primeira foi em 1938, com Getúlio Vargas, e aí nós ousamos e fomos até o Palácio do Planalto, na época o presidente Michel Temer, e fizemos a Voz do Brasil de lá. Então isso, para mim, pelo valor histórico, pelo momento ali, para mim, foi muito marcante. E além das transformações históricas, porque passaram o Brasil nas últimas oito décadas, veiculadas na Voz do Brasil, a evolução tecnológica também caminhou junto com a forma de levar informação para cerca de 70 milhões de ouvintes. É um processo de modernização. Eu acho que todos os nossos telespectadores, no momento, vão reparar que a comunicação tem tentado ser mais próxima, mais amiga, sem perder a credibilidade. Esse talvez seja o grande desafio.